Informativo Curuçá News Outra questão é a questão da lei. Ela garante uma vida plena às famílias formadas por cadeirantes? Vamos ter essas respostas agora em nossa informação aqui no Informativo Curuçá News. Nas redes sociais, Marcos e Natália contam como está a rotina com as filhas Rafaela, de 4 anos, e Júlia, de poucos dias. O casal trabalha e tem uma vida independente em Brasília. Marcos, que ficou cadeirante já adulto, reconhece a importância das conquistas de direitos, mas conta que as dificuldades ainda são muitas. Tudo é mais caro. Precisa de equipamento de sonda, essas coisas. Tem gente que às vezes consegue ganhar de governo. A gente não ganha nada, a gente tem que comprar tudo. Remédios. Você tem às vezes despesa com uma fisioterapia, ou você fazer uma academia para manter. Tudo envolve um custo de vida diferente de uma pessoa normal. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre as pessoas com deficiência foi em 2010. Na época, éramos 45 milhões de pessoas. O novo censo foi adiado este ano por causa da pandemia, mas de acordo com o IBGE, a investigação vai ocorrer no ano que vem. Apesar dos desafios, algumas conquistas, como a assinatura pelo Brasil da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a obrigatoriedade do Sistema de Educação Inclusivo e a instituição da Lei de Cotas, que garante vagas de trabalho a esses profissionais, são comemoradas. A aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também foi muito esperada. A gente faz parte de um grupo de articulação nacional em que várias organizações de vários tipos de pessoas com deficiência vêm conversando nesse período de pandemia, através de webinars, para que a gente possa implementar o que a Lei Brasileira de Inclusão prevê. Nós temos aí muitas lutas ainda, muitos desafios para que as pessoas com deficiência sejam realmente pessoas com direitos reconhecidos. E o Informativo Curio Sá News vai ficando por aqui. Até lá! Informativo Curio Sá News TV Curio Sá